Olhem só, Roberto de Rolândia, ele inventou esse caminhão para propaganda e hoje ele está mostrando aqui para o público. Você é o Roberto? Sou o Roberto, fabricando da carreta de transição. Você fabricou sozinho essa carreta? Eu falei sozinho. É, e você está usando ela para propaganda? Não, eu uso propaganda também, se eu achar para eu estudar. Se alguém quiser te contratar, como é que faz? Você vai entrar no telefone, 9928-7280. Fala bem declarado, 9928? 9928-7280. 7280, Roberto. E aí você pode fazer publicidade também? Publicidade também. Parabéns, hein? Ficou bonito. Olha ali a carreta.